Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lídia Guelph e hoje eu vou compartilhar com vocês as 5 maiores burrices que eu já fiz na minha vida financeira ao longo da vida, tá? Todas as loucuras e burrices que eu fiz aí com o meu dinheiro, certo? Ao longo da vida e qual é o intuito desse vídeo? Compartilhar isso com você para que você não faça igual. Bom, a primeira grande burrice que eu fiz foi quando eu tinha uns 21, 22 anos que aconteceu o quê? Porque eu morava em Guarulhos e teve a novela O Clone, né? Eu comecei a fazer aula de dança do ventre, gente, foi antes do clone, tá? Que eu já tinha conhecido a dança do ventre num centro esotérico, tinha toda uma parada esotérica e tal, e eu sempre tive vontade de fazer a dança do ventre. Fiz aula quando eu tinha 17, 18 anos, uns meses, né? Mas não chegou a ficar nada sério. Em 2000, quando eu terminei a faculdade em 99, no ano 2000 eu peguei e falei Quero fazer uma atividade física. O que eu vou fazer? Dança do ventre. E eu comecei a fazer aula de dança do ventre, passou, passou, e em 2001, acho que foi, teve o clone, a novela O Clone. E explodiu a dança do ventre no Brasil, né? Todo mundo queria fazer aula, porque tinha a Jade, porque era legal e não sei o quê. E eu comecei, as pessoas sabiam que eu fazia dança do ventre, Guarulhos é uma pracinha, né? Não moro mais lá hoje em dia, mas Guarulhos é uma pracinha, todo mundo meio que se conhece. Começaram a me indicar. E daí, eu comecei a dar aula em três lugares na época. Eu dei aula num espaço que chamava Espaço Toque de Vida, da Sônia, uma pessoa que eu gosto muito, a Academia Suiei, na Avenida Timote Penteado, que era do Seu Mário, que já é falecido. Trabalhei lá cinco anos, né? Sempre fui muito bem tratada lá. E no Axê, o Axê Laboratório Químico, tem um grêmio lá, esportivo, e eu fui contratada pra dar aula pra um monte de mulheres lá, ao mesmo tempo. Tive turmas até de umas 30, 40 pessoas, tá? Conforme eu falo, eu vou ver se eu coloco umas fotos aí na edição pra vocês verem. Enfim, eu comecei a dar aula de dança do ventre em 2001, mais ou menos, e fui até 2006 dando aula de dança do ventre. E nos anos do clone, que foi o comecinho ali, eu ganhei muito dinheiro com isso. Ganhei muito dinheiro com aula, tá? De dançar em aniversário, em festas, eu não gostava muito. Eu não sou uma pessoa boêmia e tal, e o pessoal não respeita muito a dança do ventre, né? O pessoal vê como coisa erótica, e não é, é arte. Então eu não ia em qualquer lugar dançar, eu era meio fresquinha. Dancei em alguns aniversários, eventos, apresentações, mas não era muito, muito, muito frequente. Eu dava muita aula. No auge do clone, eu dava 16 aulas por semana. E eu também vendia trajes. Eu tive uma empresinha de bordar, eu sei bordar, né? Sabia bordar hoje em dia, nem sei se eu sei mais. Mas eu bordava trajes. A minha mãe fazia coisas, lenços de crochê bem bonitos. E eu ganhava também vendendo CD, porque bem naquela época surgiu o copiador de CD, né? No computador, e daí a gente vendia CD. Eu sei que eu fiz muito dinheiro com dança do ventre. Muito dinheiro. E eu acabei com tudo. Eu acabei com tudo. Eu torrei tudo. Torrei. Como você torrou esse dinheiro? Bom, a dança do ventre é um hobby caro, porque as roupas são caras. Hoje em dia você tem muita coisa no YouTube, mas na época as aulas eram caras, os trajes eram caros, né? Os CDs eram caros, as fitas VHS que a gente comprava com videoaula ou com dançarinas estrangeiras dançando eram super caras. Então, gasta-se muito dinheiro para manter esse hobby, né? E fora o reinvestimento, que eu sempre estava estudando, sempre estava tentando melhorar, eu comprava as roupas, que eram caras. Eu queria ter várias roupas, né? Daí eu fui investir num ateliê. Eu quis, com a minha mãe, criar um ateliê, só que eu não sabia comprar direitos materiais, sobrava muita coisa, né? As pessoas não querem pagar muito caro por um trabalho artesanal, então é uma coisa que dá muito trabalho bordar e tem que ser feito sob medida. Se você faz num tamanho menor, não dá certo. Enfim, foi uma sub-burrice, dentro da burrice maior foi fazer esse ateliê. Eu perdi muito dinheiro com isso. Mas eu sim, a minha vida, eu comia fora direto, todo dia eu estava comendo no shopping, no internacional, shopping internacional de Guarulhos. Eu comprava roupa, tudo que eu via eu comprava pela frente. Eu viajei bastante nessa época, fui para a praia mil vezes, né? Gastei muito dinheiro. Tudo dinheiro indo com o vento. Não foi nada que eu comprei, coisas que prestam. Tudo com alegria, tudo com dinheiro solto. Tudo bem, eu tinha 21, 22 anos, eu me perdoo por isso. Mas se fosse hoje, eu já teria uma visão completamente diferente do negócio, ganharia dinheiro e saberia como guardar esse dinheiro. Mas na época, foi tudo embora. Me arrependo, me arrependo. Teve uma colega minha, que ela começou a dar aula no mesmo tempo que eu. Nunca mais vi essa moça, nem sei como ela está, mas na época, eu lembro que em questão de dois anos, que foi a febre do clone, foram os dois anos. Quando começou a novela, a novela acabou e ainda ficou mais um ano ali, com muita gente procurando. E eu lembro que ela comprou um apartamento com o dinheiro. Não sei se ela comprou todo, tá? Mas ela deu uma entrada, não sei se ela financiou o resto, mas eu sei que ela comprou um apartamento com o dinheiro da Dança do Ventre. E eu torrei todo o dinheiro. Então, foi uma burrice que eu fiz. Bom, a burrice número dois que eu fiz, foi uma burrice que foi influenciada pela minha mãe, né? A gente era comerciante, nós tínhamos uma loja no centro de Guarulhos. E comerciante, gente, tem a época do Natal que vende muito. No nosso caso, era a loja de lingerie, então o Dia das Mães vendia muito. No verão vendia muito, porque a gente vendia biquínis e maiôs e vinha praia. E no inverno não vendia quase nada, porque era frio, enfim. Tem negócios que são sazonais. E o nosso era um pouquinho sazonal, tá? No inverno a gente vendia pijama e tal, mas nem se compara com o Natal, o Dia das Mães e com os biquínis e maiôs, né? E teve uma das inúmeras, eu vou falar aqui no canal ainda dessa loja pra vocês, aí tem muita coisa pra compartilhar, de erros e acertos. Foram 30 anos de comércio, né? E eu cresci dentro da loja, então tem algumas coisas pra compartilhar com vocês. Você gosta desse assunto? Deixa nos comentários se você quer que eu compartilhe, tá? Eu tinha um Palio, o Palio Young, que foi meu segundo carrinho. Meu primeiro carrinho foi um Gol Bola, que eu financiei em 36 vezes, dei uma entradinha da minha poupança da infância lá e tal, quando eu tinha 19 anos. Daí financei o resto. Terminei de pagar esse Gol, troquei por um Palio. Terminei de pagar o Palio, minha mãe virou e falou assim, eu preciso de dinheiro pra investir na loja. Vamos fazer o seguinte, você deixa eu vender o seu Palio, eu pego esse dinheiro 100%, compro mercadoria, pago umas dívidas, invisto na loja e a gente financia um carro novo pra você em 48 vezes, um carro zero. E na época eu fiquei bem empolgada, eu falei, eba, vou ter um carro zero. Daí a gente foi na concessionária e comprou um Celtinha, zero pra mim, um Celta Prata zerinho, com cheirinho de novo, assim, maravilhoso. e foram 48 parcelas. Lembra que tinha uma moda de financiar essa entrada? Nem sei se hoje em dia tem isso. Foi uma burrice? Foi. Porque eu tinha um carro pago na mão. Tudo bem, vai. Tudo bem, eu entendo. Às vezes a pessoa precisa do dinheiro e não tem de onde tirar. Eu acho que se tivesse refinanciado esse Palio, seria pior. Seria pior porque quando terminasse de pagar o carnê do refinanciamento, o carro já estaria bem velho. Não sei, o que você acha? Será que refinanciar é pior? Escreve aí embaixo o que você acha. Mas o que aconteceu? Eu fiquei quatro anos pagando esse Celta, eu e minha mãe, tá? Com o dinheiro da própria empresa. E quando a minha mãe morreu, faltavam duas parcelas pra terminar esse carnê. Eu ainda paguei duas parcelas depois que ela faleceu e eu considero que foi meio que uma burrice. Pegar dinheiro no banco tem muitos juros. Pegar dinheiro emprestado de parente ou de colega, Deus me livre, que é muito pior do que pegar no banco. Você não concorda? Pegar dinheiro de gente conhecida é muito pior do que pegar no banco, porque a pessoa fica ali em cima de você. Então eu considero essa uma burrice. O que você acha? É uma burrice ou não é uma burrice? Eu acho que se tivesse refinanciado seria pior, mas o ideal seria dar um jeito de pagar as coisas sem ter que fazer mais um carnê. Bom, a burrice número três foi quando minha mãe morreu, né? Dando continuidade aí numa linha meio cronológica. Quando minha mãe morreu, ah, eu tô rindo aqui porque é uma loucura o que eu fiz, gente. Já tô rindo por antecedência. Quando minha mãe morreu em 2007, eu herdei a loja. Eu fui criada dentro da loja, lojinha de calcinha, sutiã, lingerie, biquínis, maiôs, pijamas, meias. No centro de Guarulhos eu herdei essa loja da minha mãe. Eu sabia trabalhar na loja? Sabia trabalhar na loja. Muito bem, trabalhei a vida inteira na loja. Sabia fazer tudo. Fazer compra, vender, sabia fazer tudo. Só que o que aconteceu? Quando eu assumi a loja de verdade, minha mãe tinha acabado de morrer. Minha mãe morreu de repente, cara. Minha mãe morreu em casa de repente. Eu tava pra lá de Bagdá. Eu não tava bem da cabeça. E eu assumi aquela loja. Eu tive que lidar com o luto, lidar com a responsabilidade da loja. A gente tinha só uma funcionária, mas era uma funcionária de 20 anos. Então pra demitir ela, realmente eu tive que fazer ali, juntar dinheiro muito tempo pra conseguir pagar a indenização dela. E paguei tudo, tá? Paguei toda a indenização dela. Eu fiquei desesperada. E nessa época, eu não tinha marido, eu não tenho irmãos. O meu pai tinha sumido outra vez no mundo. Eu fiquei completamente sozinha, dirigindo uma loja. E comércio, você sabe, que toma o dia todo da pessoa. Loja, você tem que ficar lá o dia inteiro. Eu comecei a pensar. Pô, tenho diploma, tenho pós-graduação, eu dava aula em colégio, eu sempre dei aula de inglês, tá gente? Dava aula de inglês em alguns colégios, já de Guarulhos, eu falei, por que não viver de aula? Sabe aquele meme, se eu achava colocar que é aquele que a pessoa bate a mão na cabeça, assim, bate a mão na testa, é aquele meme. Por que não viver de aulas? Vai ser ótimo viver, só como professora. Vou receber meu salariozinho ali certinho, não vou ter dor de cabeça, que alegria. E eu tinha umas pessoas ao meu redor na época que ficaram me influenciando, é isso mesmo, se livra dessa loja, porque loja é bucha, porque comércio é bucha, né? Teve umas duas, três pessoas que ficavam falando, e eu tava completamente vulnerável naquela época, porque minha mãe tinha acabado de morrer, né? E eu me deixei levar, e eu vendi essa loja. Esse, assim, de longe, eu sempre falo pro meu marido isso, de longe foi a maior burrice da minha vida, da vida toda, assim, não só a burrice financeira, que tem as burrices financeiras, burrices amorosas, burrices, né, de saúde. Sabe a burrice geral, a maior burrice de todos os tempos? Foi essa, foi vender a minha loja, tá? Vendi, eu vou fazer um vídeo especial falando disso, de como as minhas crenças limitantes me levaram a vender essa loja, eu tinha vergonha de falar minha loja, eu falava a loja da minha mãe, a loja da minha mãe, eu tinha vergonha de me impor com os funcionários. Eu vou falar isso, que é um estudo de caso bem interessante, tá? E eu não era novinha não, eu já tinha 29 anos, tá? E eu vendi essa loja, e o que se desenrolou depois foi uma merda total, desculpa o palavrão, tá gente? Foi uma bosta. Depois disso, eu fui trabalhar em algumas escolas, teve aquela escola horrorosa onde eu fui muito maltratada, teve outras que eu fui muito bem tratada, mas eu tive que aprender a administrar o salário, eu sei que, claro, né, tem gente que vai falar, ai, mas eu sempre fiz isso, mas eu era acostumada com o comércio, é outra pegada. O comerciante, ele pensa nas dívidas, que é fornecedor, é funcionário, é imposto, porque a carga tributária é um trator em cima do comerciante, aqui no Brasil, mas eu tive muita dificuldade, e é claro que eu passei perrengue, tá? Então foi a terceira maior burrice foi eu abri mão do meu negócio próprio, construído, consolidado, com problemas, sim, com problemas, pra ir trabalhar pros outros, pra ser CLT, na esperança de ter estabilidade, na esperança de ter sossego, na esperança de não passar nervoso, e o que eu cavei pra mim foi só passar nervoso, e humilhações, e enfim, né, foi péssimo. Lembrando, gente, que aqui eu não tô falando mal de CLT, não, não tô falando, é perfil de pessoa, tá? Tem gente que se dá muito bem no emprego público, né, no encargo público, tem gente que se dá bem trabalhando pros outros, não tô falando, eu tô falando de personalidade, na minha experiência, na minha personalidade, na minha vida, não rolou muito bem, tá? Isso não quer dizer que pros outros seja errado. Bom, a quarta burrice foi o seguinte, em 2010, eu e minha amiga Gabi, eu sempre quis ter uma escola de música, de idiomas e de dança, um centro cultural, porque eu gosto dessas paradas, sempre trabalhei com arte, com música, etc, com inglês, e queria ter, eu sempre quis ter um centro esotérico também, mas esse eu nunca realizei, mas a escola, né, o centro cultural, eu consegui abrir. Só que o que que eu fiz? Eu vou depois contar porque que faliu essa escolinha, tá? Antes de abrir essa escolinha, eu tinha na minha cabeça, ai, porque eu quero muito um lugar, eu quero uma casa pra ter, uma sala vai ser de idiomas, outra sala vai ser de música, outra sala vai ser de dança, e não sei o que, porque eu vou alugar uma casa, só que antes de fazer o negócio, eu não fui pesquisar quanto custava, se eu ia encontrar professores pra trabalhar pra mim, porque a confusão toda da escolinha, eu vou contar num vídeo separado, aí depois, em breve, essa semana eu vou ver se eu faço esse vídeo, você quer? Escreve aí nos comentários, se você quer saber. Antes de abrir a escolinha, eu na minha cabeça, achei que eu ia arrumar um monte de professores, que ia ser mais legal, o que estragou a minha escolinha foi não ter professores pra trabalhar, as pessoas não queriam trabalhar, foi daí que eu vi como eu era boa funcionária, porque eu sempre trabalhei na escola dos outros, mas enfim, e eu fui alugar uma casa, pra ter esse centro cultural, eu e a minha amiga Gabi, que foi minha sócia na época, e eu assumi esse compromisso desse aluguel dessa casa, sem estudar bem o negócio antes, em questão de dois anos, ficamos dois anos ali funcionando, realmente o aluguel se tornou um peso terrível, porque eu tinha que dar muitas aulas pra conseguir cobrir só o aluguel, ou seja, não tava dando lucro, entendeu? Então, essa quarta burrice é o quê? É abrir um negócio próprio, você que quer empreender, eu entendia muito de música, de inglês, de dança, eu sabia dar aula, mas eu não entendia de como ganhar dinheiro com aquilo, ampliando o negócio, porque enquanto eu dava aula na minha casa, aula particular, que eu sempre dei aula particular, eu ganhava muito dinheiro, eu falava, nossa, mas dá mó dinheiro dar essas aulas aqui, né? Imagina se eu tivesse uma escola, só que eu não contava que eu teria que ter pessoas trabalhando comigo na escola, pessoas competentes, e que não faltam, e que estão afim de trabalhar, que não foi o que aconteceu, depois eu vou falar pra vocês. Então, a quarta burrice que eu fiz foi, assumir um compromisso, um aluguel no caso, sem olhar direito o negócio, sem deixar o negócio crescer naturalmente, eu quis dar o passo maior que a perna, entendeu? Então, foi uma burrice que eu fiz com o meu dinheiro, perdi dinheiro também, nessa aventura. A quinta burrice que eu fiz, foi até que mais recente, foi antes da pandemia, eu tinha um apartamento em Guarulhos, que estava à venda há um tempão, né? Graças a Deus, por um milagre, uma corretora muito competente, que a gente arrumou lá, uma moça comprou meu apartamento à vista, certo? Eu fiquei esperando uns 4, 5 anos pra vender esse apartamento, não vendia de jeito nenhum, por preguiça dos corretores, porque era um bom apartamento, num bom bairro, bonitinho, arrumadinho, tá? Uma moça comprou meu apartamento e pagou à vista, certo? Fui lá, fiz todos os trâmites, assinei, recebi esse dinheiro, um montante grande de dinheiro. Eu não sabia nada de investimento, eu não tinha ideia de o que é renda fixa, renda variável, eu não sabia nada. O que eu fiz? Eu pus o dinheiro na poupança. E esse dinheiro ficou ali uns bons 6, 8 meses na poupança, porque daí o plano era o quê? A gente construir essa casa aqui onde construímos, comprar um terreno e construir uma casa e tudo mais, pegar esse dinheiro, o dinheiro do apartamento deu só pro terreno, mas tudo bem, mas eu e meu marido, a gente levantou a casa aqui. Esse dinheiro ficou parado na poupança uns 8 meses. Poupança, gente, a poupança, é vergonhoso o rendimento da poupança. E na época as pessoas não falavam de finanças que nem falam hoje na internet. Qualquer coisa ali de renda fixa que eu colocasse, na conta do Nubank, na conta, não tinha aquela época, não, Nubank, eu acho que não tinha, na conta do, como é que chama? Do mercado pago, renderia mais esse dinheiro do que na poupança. E eu lembro que na ocasião, o gerente do, a gente não tem dinheiro, quando a gente tem dinheiro, o gerente entra em contato. Oi moça, tudo bem? Não sei o quê. Então, porque eu sou gerente, sou gerente do Bradesco, não sei o quê, a senhora não quer colocar em tal investimento, não sei o quê? Eu falei, não, esse dinheiro aí eu vou gastar logo, porque eu estou procurando um terreno para comprar, já vou gastar logo, não sei o quê e tal. Eu não tinha essa visão de que, meu, que se ficasse um mês que fosse, no CDI, sei lá, no CDB, alguma coisa ia render. Eu não tinha essa visão, cara. Perdi dinheiro. Ficou uns oito meses esse dinheiro na poupança, deu um rendimento, tá? Mas muito aquém do que poderia ter dado. Mais uma burrice que eu fiz. Me conta se você já fez alguma dessas burrices que eu fiz ou se você fez outras mais elaboradas, tá? Coloca aí. É bom você colocar no comentário, porque as pessoas que assistem vão ver e quem sabe você freia alguém de fazer alguma burrice muito grande, tá? Tive acertos na minha vida? Tive, por exemplo, que nem eu citei aqui, né? Vendi o apartamento. Quando eu comprei o apartamento, comprei à vista. Quando eu vendi, guardei o dinheiro e já coloquei o dinheiro no terreno. Poderia ter viajado? Sim, meu sonho era viajar. Queria muito viajar, entendeu? Até meu marido falou, você não quer usar um pouquinho desse dinheiro pra gente viajar? Você quer viajar? Falei, não, vamos comprar o terreno à vista. E foi o que a gente fez. Não viajei, não Instagramei no exterior, mas pagamos o terreno. e hoje temos a nossa casa aqui, graças a Deus. Então, foi um acerto, tá vendo? Não é só de burrice que a gente vive, foi um acerto que eu fiz. Mas, vivendo e aprendendo, né? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você, que tenha te alertado em alguma coisa, tá? E compartilhe a sua experiência aí conosco nos comentários, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala. Me fala pra eu trazer mais conteúdos parecidos aqui pra vocês nesse canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!